Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês na abertura do 57º painel Telebrasil. Esse é um evento que tem uma tradição importante e larga para reflexão sobre os temas das políticas de telecomunicações no país e nós acompanhamos sempre com muito interesse e muita atenção os debates aqui travados. O Antônio Carlos Valente fazia uma exposição que mostra o dinamismo do setor. Nós reconhecemos o dinamismo do setor das telecomunicações e percebemos como tem sido crucial para o desenvolvimento econômico do país os investimentos feitos pelas empresas no sentido da expansão da infraestrutura de telecomunicações, vital para assegurar o conjunto dos serviços prestados e, em particular, para nós, da indústria de conteúdos, de criar as condições para que nós tenhamos um forte mercado de audiovisual no Brasil. Esse dinamismo do setor de telecomunicações tem acompanhado o processo de crescimento da economia brasileira e tem sido parte do processo de inclusão de milhões de brasileiros no processo do mercado de consumo que nós temos assistido ao longo dos últimos anos. Ele se beneficia do crescimento da economia do país, mas também impulsiona o crescimento da economia do país. E nós, no setor audiovisual, julgamos decisivos investimentos feitos nesta área, em particular pelas transformações que podem advir dos investimentos feitos para levar a banda larga por todo o território nacional e na expansão dos serviços de televisão paga pelo país. Nós, ao longo desses anos, o mercado de televisão paga tem apresentado um crescimento extraordinário, muito acima dos patamares do crescimento da economia brasileira. Esses dados que já nos fazem ter uma ocupação do mercado nos domicílios com televisão, de aproximadamente 30% dos domicílios com televisão, 25% dos domicílios com televisão, e que apontam nos próximos anos para que nós chegamos ao redor de 2016 a atingir um patamar de cerca de 50% dos domicílios com televisão, é responsável por criar novas oportunidades para os nossos produtores de conteúdo, para a circulação dos conteúdos pelo país afora, se somando a outras atividades e serviços audiovisuais do país, já muito bem sucedidos, como o da televisão aberta. Portanto, nós consideramos crucial todas essas transformações que estão em curso e já percebemos, desde logo, os primeiros efeitos das transformações que o marco regulatório da TV paga trouxe para o país, para os serviços audiovisuais, os efeitos benéficos da Lei 12.485, o impulso que isso trouxe, não apenas para a expansão do serviço, mas também para o mercado de produção de conteúdos. Nós temos hoje no Brasil um mercado extraordinariamente aquecido de produção e de programação de conteúdos brasileiros e tudo isso é resultado dos esforços que todos nós fizemos, liderados por um conjunto de deputados e senadores, e cumprimento todos eles na pessoa do deputado Jorge Bittar, que resultou, portanto, nessas transformações importantes que impulsionam também a expansão do serviço. Considero da mesma importância a construção do Plano Nacional de Banda Larga e os esforços organizados pelo governo e pelas empresas do setor, no sentido da expansão e da universalização do acesso da sociedade brasileira aos serviços de banda larga. E queria, aqui, pelo ângulo da Agência Nacional do Cinema e pelo ângulo das nossas ações no campo do audiovisual, tranquilizar o valente, dizendo que os recursos do fundo setorial terão um bom destino no sentido de aquecer o mercado brasileiro, de dinamizar a economia do audiovisual brasileiro e, portanto, potencializar a prestação dos serviços de televisão paga e os demais serviços audiovisuais que irão se desenvolver na esteira da expansão da banda larga pelo Brasil a fora. Portanto, meus cumprimentos a todos os executivos, a todos os técnicos, a todos os quadros das empresas de telecomunicações envolvidas nesse momento importante. Esse é um setor estratégico para o país, assim como nós consideramos o setor de audiovisual um setor também altamente estratégico. E o setor de audiovisual e o setor de telecomunicações têm um destino, pelos anos vindouros, de estarem plenamente articulados, ou seja, as redes, as condições de expansão do serviço de telecomunicações são absolutamente essenciais e é parte do futuro que se desenha, do presente e do futuro que se desenha para que o Brasil possa ser um grande centro produtor e programador de conteúdos audiovisuais e que nós possamos ter, portanto, uma intensa produção de conteúdos brasileiros por aqui. Muito bem, muito obrigado a vocês e desejo um bom trabalho nos vários workshops que vocês terão no dia de amanhã. Obrigado. Obrigado.